O STF decidiu que condenações impostas contra a Fazenda Pública sejam corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCAE, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. A medida afasta o uso da taxa referencial nas ações. A OAB Nacional atuou, no caso, como amicus curi no julgamento do recurso extraordinário. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, assumiu como coordenador-geral da Justiça Federal. A posse marcou a troca no cargo antes ocupado pelo ministro Mauro Campbel Marques. Na solenidade, estiveram presentes a ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Superior Tribunal Federal, entre outras autoridades. Cláudio Lamacchia prestigiou a cerimônia, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. O ministro Raul Araújo também vai exercer os cargos de presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, dos Conselhos das Escolas de Magistratura Federal e do Fórum Permanente da Justiça Federal. O ministro Raul Araújo, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, do Fórum Permanente da Justiça, Raul Araújo, Comunidade da Justiça, Raul Araújo, O ministro Raul Araújo, Obrigado.